Gabriela, nós falamos aqui do local do acidente, ainda várias pessoas aqui, principalmente pessoas que trabalham com os acidentados na mesma empresa, uma empresa de celulose. Está aqui a van, nós mostrando aí como ficou o interior do automóvel, né? E justamente, com uma reta muito grande, nós temos aí o trânsito completamente parado, tanto no sentido, o pessoal do governo também está no acordo, que é muito importante, e por outro lado, estou aqui ao lado do Tenente André Luiz, que vai passar detalhes pra gente. Tenente, como que foi a situação desse acidente? Aqui o motorista do micro-ônibus, né, que se deslocava pra uma empresa de celulose aqui da região, ele perdeu o controle da direção aqui na estrada e veio a tombar o veículo aqui na via. A questão de vítimas, como que se encontram? Parece que foram oito pessoas levadas ao hospital. Foram oito pessoas removidas aqui do micro-ônibus, levadas pra UPA de Araguai, todas conscientes, orientadas, suspeita de TCE leve, suspeita de fratura de membro superior, mas todas conscientes, orientadas, removidas.